Os medicamentos do farmácia popular, ele tem uma tributação normal, igual um outro qualquer para o empresário. Comprou do laboratório, comprou do distribuidor, ele paga a mesma tributação. Não tem incentivo fiscal nenhum. O preço do produto que nós recebemos hoje do farmácia popular, não é um valor que gera um lucro bom para a drogaria. O lucro é pequeno. É mínimo meia coisa de centavo. Por quê? Por causa do preço que ele paga para as farmácias, não é um preço cheio, que é o PMC do produto. Mas que é um bom programa, é porque atrai o cliente para dentro da farmácia. A pessoa, às vezes, vem pegar um medicamento do farmácia, do programa farmácia popular, tem um lucro ali de 20, 30 centavos, é lucro, e compra um outro produto, um shampoo, um creme hidratante. Lembra de algum outro produto que ele faz uso em casa, já compra também.